Hoje mais um Antes e Depois, este quadro maravilhoso que a gente pega e dá uma turbinada daquele grau numa comida específica, né? A gente já fez isso com lasanha congelada, hambúrguer congelado, o último vídeo foi de batata frita e hoje, nuggets! Primeira coisa, eu vou fazer um molho, que é fundamental aqui pra receita, que é o que vai dar o tchan na parada. Fogo médio, um fio de azeite, vou dar uma leve refogada na cebola, picada. Já deu aquela suada, alho, eu coloco o sake mirim, é um sake um pouco mais licoroso e é baratinho, mas se você não tiver, tá tudo bem. Esse molho vai ter uma pegada japonesa e árabe. O álcool já evaporou, coloco vinagre de vinho branco, mais uma misturada. Venho com ketchup, pode caprichar. Você vê que o ketchup fica um pouquinho mais líquido, mas eu vou soltar mais ele com água mesmo. Fogo baixo agora e eu vou colocar especiarias. Eu começo com pimenta da Jamaica, um pouco de cominho, bem pouco cominho. Três cravinhos da Índia, pimenta do reino branca, acho ela mais intensa de sabor, vai ficar legal. Anis estrelado, gengibre em pó, dá uma caprichada. Quero isso aqui bem intenso de sabor mesmo. Molho inglês, um pedacinho de canela em pau, pimenta dedo de moça, coloco inteira mesmo, com semente e tudo. Tomilho e alecrim, dou uma misturada nisso tudo. Fogo bem baixinho, deixo isso aqui cozinhando por uns 10 minutos, tá? Aí todos esses sabores vão ficar nessa mistura de ketchup, vinagre e sake. E aí depois eu volto pra finalizar. E nesse meio tempo você faz o quê? Já se inscreve no canal, não custa nada, é só dar uma dedada. Jogo rápido, hã? Por que não? Então olha como que ele tá, pra dar uma reduzida. O cheiro de especiaria tá bem acentuado. Eu tava esquecendo de uma coisinha, vou pôr um pouco de shoyu, não muito, tá? Misturo novamente. Por fim eu coloco o melaço de cana, pode ser açúcar, pode ser mel também. Misturo, dou uma experimentada, sempre importante. Hum, hum. Tá muito gostoso, mas pra mim ainda falta um tico de pimenta. Então eu tenho aqui um pouquinho de pimenta caiena, mas pode ser uma pimenta calabresa, pode ser uma pimenta em pó que você tiver aí. Então agora sim, tudo no jeito, eu vou peneirar. Então meu molho está pronto, vamos pro nuggets e depois finalizar. Então meu óleo já está quente, entre 180 e 190 graus. Vou fritar normal, como manda na instrução da embalagem. Não tem muito o que fazer, gente, é isso? Pegar o nuggets e fritar. Eu vou usar um que tem na embalagem escrito crocante, mas você pode usar o nuggets que você quiser ou até mesmo fazer o seu nuggets caseiro. Só que de vegetais, uma receita incrível que o Rafael Ribas fez. Então confiram, que é muito legal. Então vamos lá, não coloca muitos nuggets de uma vez, tá? Vai aos poucos, pra não esfriar muito o óleo. Uma coisa importante, tá? Fritem ele congelado, isso garante ainda mais a crocância. Dourou bem, já pode tirar. Nuggets muito bem fritos e é impressionante como fica crocante. Então eu vou colocar alguns aqui numa tigela e os outros eu vou servir da moda tradicional. Meu molho já está em temperatura ambiente. Não põe quente, senão vai murchar a fritura. E aí vai sem medo. Dou uma boa misturada. Eu quero besuntar ele inteiro. Todos muito bem cobertos. Aqui no final eu coloco um pouquinho de amendoim. E sim, essa receita é super inspirada no frango frito do Tantan. Lugar que a gente já gravou aqui no canal antes da pandemia. Então assistam esse vídeo que está incrível. Dou aquela última misturada e agora eu vou montar e finalizar. Olha só o antes e depois. Antes, só o nuggets frito mesmo, seguindo as instruções da embalagem. com o ketchup do lado, para dar aquela tchutchada invertida marota. Cara, é muito louco. E ainda está crocante. Fizemos foto, filmamos. Piriri para lá e segue. Agora vamos na minha versão. Eu finalizei ele com um pouco mais de amendoim, gergelim branco e cebolinha. Não, não é bom. A única desvantagem do depois, você tem que comer ele mais rápido, tá? Se você deixar ele 10, 15 minutos parado, ele vai dar uma leve murchada porque ele está envolvido no molho. Ah, Mohamed, mas por que você não põe o molho à parte e vai chuchando também? Porque aí você não tem essa apresentação marota. Então é isso e até o próximo vídeo. Hum? Amô?